Artistas plásticos e celebridades nacionais se uniram por uma causa muito nobre, arrecadar dinheiro para uma associação da cidade de Sabará, na Grande BH, que recolhe cães abandonados nas ruas. 50 esculturas de cães de vários tamanhos ganharam cores e acabamentos originais em duas exposições. Aliás, 50 não, 100 esculturas. E elas estão aí em shoppings da capital, o Ponteio e o Minas Shopping. E nós fomos lá para conferir. Os mais de 30 milhões de cães abandonados por todo o Brasil estão sendo representados. por estas obras na Dog Art. Mostra que está sendo realizada pela primeira vez em Minas Gerais e que tem dois objetivos. É uma forma de a gente falar com as pessoas sobre isso. Vamos parar, moçada, vamos parar de tratar mal os animais. A gente realiza uma série de feiros de adoção e a gente resolveu levantar essa questão também. Adote um cão, quem tem um cão adotado, eu tenho um cão adotado, eu posso falar a amizade desses cachorros com a gente, é uma coisa muito impressionante. As obras são feitas de resina e pintadas por várias celebridades, como Carolina Dickmann e Ana Rickmann, por exemplo. Além de artistas, como Fernando Pacheco. Colocar os pincéis em prol da paz, da criação, da arte, da liberdade de criar, da fantasia e do sonho de ser feliz, é isso que a gente espera. A exposição, que vai até o dia 1º de abril, é totalmente gratuita e pode ser conferida de perto, no Minas Shopping e no Shopping em Ponteio. Locais que, inclusive, apoiam a causa e colaboram na adoção de animais. Minas Shopping já realiza, já há alguns anos, em parceria com a ONG Lobo Alfa e Patas BH, ações como feiras de adoção de cães e gatos. Em seis anos, são mais de 600 animais adotados com essa parceria no Minas Shopping. Todas as peças expostas vão a leilão e o dinheiro vai ajudar uma associação que cuida de cães abandonados em Sabará. Ô Luiz, fala um pouquinho pra gente qual que é a inspiração, o que você vai fazer nesse cachorrinho. É engraçado, né, porque eu notei que todos os cachorros, todo mundo criou tudo, mas eu acho que as pessoas esqueceram de falar de amor. Fala uma coisa, você estava me contando que todo esse amor também tem uma inspiração que vem da sua casa, né? Não tenha dúvida. Uma das feiras de adoção do Ponteio, me apaixonei por um cachorrinho chamado Costelinha. É meu companheiro, já tem um ano, é quem fica fazendo minha companhia dentro de casa. Ele está quase pronto, mas quem quiser ver ele completo... Só dar uma chegada aqui no Ponteio. Para conferir as 50 esculturas mostradas nessa reportagem, você vai ao Ponteio La Shopping. Mas lá no Minas Shopping, há mais 50 peças em exposição. Então... E aí